Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, caras, vamos falar de Chelsea, o Chelsea que vai pra cima do Fofaná, né, vamos falar aí de renovação do Aspilicueta, Aubameyang, De Jong, umas coisas do Chelsea, mas eu acho que vamos falar mais de Fofan aí, então o vídeo tem algumas, separei aqui algumas coisas, vamos falando, vê até o final, é aquela coisa né, like, se inscreve no canal, dá aquela força aí, belezinha, tamo junto. Cara, Cucurela anunciado e saiu os detalhes completos das vendas, pegado, 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 ele vai ter que jogar bola, ele vai ter que jogar pelo menos o que jogou na última temporada pelo Bryton, viu, é que fala, depois do exames médicos completado, Chelsea e Bryton assinam a documentação do Cucurela, Chelsea vai pagar 55 milhões de libras, 65 milhões de euros, ainda mais 7 em bônus, no todo pode ser 62 milhões de libras, mais de 70 milhões de euros. Calma aí, o Levy Cowell não vai ser mais venda, lembra que no último vídeo eu falei, não vai ser mais venda, vai ser só um empréstimo pro Bryton, o Levy Cowell, sem opção de compra, tá, esperado pra ser oficial. Vamos lá, algumas derrotas e vitórias, há vitórias, o Levy Cowell vai apenas emprestado, por quê? O Levy Cowell, como eu falei, é um dos grandes talentos do futebol inglês, ele realmente é muito bem visto lá, principalmente depois da última temporada que ele fez pro Huddersfield, realmente a expectativa desse moleque é alta, e o Chelsea pagando a mais pro Cucurela, segura que o Cowell vai só lá pro Bryton, só de se desenvolver, e o Bryton tem um histórico muito bom de desenvolver jogadores, né, ou seja, cai cedo, tem o White, enfim. Enfim, então, é mesmo, você tá praticamente, junto com o valor do Cucurela, pagando pelo desenvolvimento do Cowell, né, e tipo, e daqui um ano você tem um garoto de volta um pouco mais pronto e com experiência de Premier League, coisa que a gente vê que o Tuchel importa muito, né, e mano, é caro, o City jamais chegaria perto desses valores aí, jamais, caro, mano, o Chelsea flacionou um pouco o mercado, a verdade é essa, mas é que eu sempre, é como eu sempre falo, se jogar nada, aí o pessoal vai lembrar do valor, se jogar bem, jogar muita bola, ninguém lembra, o pessoal até, se jogar muito, né, o pessoal até fala, pagou foi pouco, né, pagou foi pouco, então, cara, mas realmente, o valor de mercado, pegado. Outra coisa, se você somar aqui os garantidos, ó, fala baixo, fala baixo aí, ó, se você somar os garantidos com os bônus, dá 63 milhões de libras, né, isso aí deve dar uns 73 milhões de euros, 73, 74, vocês imaginam quanto não ia custar o Gavardial. Cara, confirma os rumores que lá na Alemanha, o Leipzig, que realmente parece que bateu o pé por 100 milhões de euros pelo Gavardial, tem, tem, eu não quis acreditar muito não, mas depois de ver isso aqui, e depois lá de confirmar o rumor que o City ofereceu, 80, e os caras não tremeram na base e venderam, aí, mano, pelo menos, eu fico feliz que foi o Cucurela, já pensou pagar isso aqui no Kipembe? Aí, pegado, né, o Tucho largou a vodka, gente, largou a vodka, enfim. Ó, o Chelsea tá muito perto de vender o Marcos Alonso pro Barcelona, o Fabrício Romano falou hoje que realmente tá muito, muito perto, ele quer sair do Chelsea por motivos pessoais, quer ir pra Espanha, então já tá na reta final o Marcos Alonso ser vendido pro Barcelona, né. Enfim, e o Aspilicueta renova por mais dois anos, né, depois aí, toda a saga dele querer ir pro Barcelona, o Tucho fez jogo duro, ama o jogador, tentou convencer, mas assinou o contrato de dois anos, já foi até oficializado, mais dois anos do senhor Chelsea, como é conhecido o Aspilicueta, né. É que até quem falou a notícia, primeiro foi o Gerard Romero, lá da Espanha, ó, que o Aspilicueta queria que o futuro dele do Chelsea fosse decidido antes do começo da Premier League, que agora é final de semana, né. Aí o Barcelona pediu por mais dias, mais paciência pra resolver o problema do teto financeiro. O Aspilicueta comunicou a sua decisão para o Barcelona e para o Xavi nessa semana, aí acabou renovando com o Chelsea, né. Aquela coisa, o Chelsea valoriza muito o Aspilicueta, ele é o líder, como eu falei, o senhor Chelsea, que fala no texto da Athletic que quando o Todd Bueller assume o clube, ele botou na cabeça, precisamos manter o Aspilicueta, é um americano, né, ele gosta muito de valorizar o ídolo, né, e tudo mais. Outra coisa, o Aspilicueta, a liderança do Aspilicueta foi muito importante na época que o Chelsea estava sancionado, manter o time conectado, manter os jogadores, ele foi muito importante nessa parte. Cara, liderança, cara, liderança é um negócio que você não consegue colocar valor, cara. Jogadores com a liderança do Aspilicueta são raros, meus amigos, raros no futebol, e o Chelsea faz bem em renovar com ele, ele ainda é um cara que ainda pode render em nível Premier League, pode ser um cara de elenco, entendeu, mas não se enganem, tá, também esse amor todo não é de graça, ele ganhou um aumento salarial, na idade dele ganhar um aumento salarial é relevante, e pelo que eu vi o aumento não foi pouco não, ele ganhava 150 mil libras por semana, agora ele ganha 180, né, então, aquela coisa, nada é de graça, nada é de graça. Obrigado, meus amigos, saiu pelo Telefutebol, o Todd Bieler está preparado para comprometer gastar a Astonishing, que é, cara, surpreendente, 300 milhões de libras, e o Chelsea que fez a proposta pelo Fofana, né, conversa com o Aubameyang e tenta atravessar o De Jong, 300 milhões de libras, é nada mais, nada menos que 355 milhões de euros. Ele já gastou um bocado, viu, ó, tá aí, ó, já gastou 162, Stalin, Kulibaly, Slonina, Chukwemeca, Kukurela, entendeu, 162 aqui, e com os bônus pode chegar a 174, ou seja, né, tem espaço ainda para gastar, meu amigo, tem Fofana, De Jong, um jogador de ataque, né, o cara tá com bala na agulha ainda também, né, cara, rapidinho aí um parênteses antes de falar do Fofana, ó, o homem aqui, ó, Rata, hein, tava lendo como ele conseguiu contratar lá o Chukwemeca, aquela coisa, o Tuchel, é, trabalhou para convencer o jogador, ele trabalhou para convencer o Aston Villa, eu não falo isso no canal, mas ele organizou um jantar com os executivos de todos os times da Premier League, pra, sim, 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 turma, a Premier League é uma liga muito unida, né, não tem muito essa estreita aqui igual aqui no Brasil, né, lá eles são mais unidos, né, e tudo mais, aí ele fez um jantar lá que foi muito bem visto, né, por uma cortesia, cavalheiro, né, então tudo mais, só que aí, nesse jantar, ele chegou pro cara do Aston Villa e falou, man, Chukwemeca, Aston Villa, how much, I want the player, Tuchel's Convince, e tudo mais, e fechou com o cara na hora lá, ó, fechou, 15 milhões de libras garantidos e mais 5 de bônus, o homem é bom, velho, o homem é bom, também com o dinheiro no bolso até eu, né, meu amigo, mas, enfim, mas mostra que é um cara com poder de negociação até bom, né, aí, ó, Chelsea vai intensificar a perseguição pelo Fofana, enquanto finaliza ali a contação do Cucurela, né, e já fez até proposta, ó, o Chelsea fez a proposta de 60 milhões de libras, 70 milhões de euros pelo Wesley Fofana, confirmado e adiantado pela equipe, né, a proposta foi rejeitada pelo Leicester, que insiste que ele não está à venda, né, fui informado que o Chelsea está preparando outra proposta, e que eles vão tentar insistir pelo Fofana, e o jogador, ó, he wants the move, ele quer ir para o Chelsea, e, cara, existem aí muitos fatores, o Fofana, até como eu falo esse texto aqui, ó, cadê, ó, cadê, 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 o Fofana, ele está jogando nas mídias sociais, até falei no vídeo, ele tirou da bio dele lá do Instagram e do Twitter, que é jogador do Leicester, ele anda curtindo coisas que ligam ele ao Chelsea, ele curte, discurte, aí os caras do Chelsea ficam em movimento, obviamente isso vai chegar para o Leicester, né, aí aqui fala, ó, que o, ó, a atividade do Fofana na mídia social está gerando, é, normalmente não machuca, né, mas já existe um precedente com o Fofana, porque as mesmas coisas que aparentemente ele faz para forçar, para sair do Leicester para o Chelsea, ele fez no Sant'Etienne para ir para o Leicester, né, aquela coisa, quem faz uma vez faz duas, né, meu amigo, então, aquela coisa, é, o Leicester está na posição firme, é, e o Rogers, aparece que até conversou com ele, para dizer que ele não está à venda, mas aí entra outro fator, né, outro fator, aqui é do falar do Abameyang, já já eu falo do Abameyang, O Leicester talvez seja o time que ainda não contratou na Premier League, não contratou, ainda não contratou, e o Brandon Rogers confirma que o Leicester está, é, olhando para vender algum dos ativos, né, e cortar um pouco ali o elenco, para fazer novas contratações, ou seja, para contratar, precisamos vender, e existe aí alguns nomes que já vem logo à mente, número 1, Tillemans, número 2, Madison, número 3, Javi, número 3, Fofan, né, acho o Javi Barnes também, né, mas os 3 principais ativos do Leicester, para vender e levantar uma grana imoral, imoral não, porque o Tillemans saiu em último dia, o Tillemans, o Madison e o Fofano, o Madison tem uma proposta de 50 milhões de libras, do Newcastle, com bônus incluído, parece que o Leicester não vai aceitar, porque o Newcastle tinha feito um de 40 e eles recusaram, né, e tipo, aí até fala aqui mais, é, ó, o Fofano e o Madison não estão à venda, eles são jogadores importantes para a gente, a gente está numa situação que a gente, que a gente precisa movimentar alguns jogadores, mas não, isso não significa que eu tenho que se livrar de qualquer um dos nossos melhores ativos, né, aquela coisa, tem poucos jogadores hoje do Leicester que valem o que vale um Fofano, né, que vale um, entendeu, um Madison, né, complicado, né, aí existe isso aí, o que se fala na imprensa lá do Chelsea lá, né, que tipo, o Chelsea tem interesse no Fofana e que realmente vai para cima, o que eu acho, que o Leicester só vai vender o Fofana por um valor acima do que o Manchester United pagou pelo Maguire, e que foi 87 milhões de euros, talvez 90, talvez 95 milhões de euros, que daria aí 80, 85 milhões de libras, né, e a primeira proposta do Chelsea foi de 60, eu acho que menos que, ó, menos que 80 milhões de libras, eu acho que o Leicester não vende, eu acho que eles vendem por valores acima que o United pagou pelo Maguire, que foi 87 milhões de euros, é bom lembrar, o Fofana acabou de renovar, o Leicester tem toda a posição forte no negócio, ele não está em final de contrato, não está arriscando perder de graça, ele ainda tem mais 5 anos de contrato, então realmente, se o Chelsea, que é o jogador, vai ter que abrir a carteira, e vai ter que fazer o Astro Fofana, o jogador inglês mais caro, muito provavelmente, e falar em jogador caro, De Jong, né, ó, o Chelsea está esperando, o Frank De Jong, decidir, o Chelsea só vai fazer uma proposta oficial pelo Frank De Jong, quando ele falar, ó, se acerta com o Barcelona, que eu vou para o Chelsea, é basicamente isso, para não acontecer o que aconteceu com o United, que está acertado com o Barcelona, mas o jogador não quer ir, basicamente o Frank De Jong é isso, só vai fazer uma proposta, se ele decidir sair, se ele decidir sair do Barcelona, aí o Chelsea entra na brinca pelo Frank De Jong, e o Fabrício Romano fala que, o Tuchel ama o jogador, e o Todd Beale também ama o jogador, então vamos ver o que vai acontecer, né, sobre o Aubameyang, ele falou isso aqui, ó, eu estou interessado em 79 gols, né, foi o que o Thomas Tuchel falou, que foi os gols que o Aubameyang fez, quando era comandado pelo Tuchel, que é uma coisa que confirma, o que eu sempre falo aqui para os senhores, futebol é produção, ah, o cara dribla 10, o cara dribla 20, o cara dribla 50, mas se ele não faz gol, e não dá assistência, e aí? Futebol é produção, futebol é número, você não ganha jogo, Chelsea 5 dribles, Manchester City 3 dribles, não é assim, é com gol, é com assistência, é com produção, entendeu? Por isso, ele quer a produção que o Aubameyang dava a ele, o que eu acho, que o Aubameyang é um plano C, um plano D, entendeu? Eu acho que deve ter nomes na frente, com o Sesc, com o da vida, e tipo assim, o que sai na imprensa espanhola é, do que eu até falei no vídeo passado do Chelsea, que o Xavi conta com ele, que ele está feliz em Barcelona, que ele não tem muita intenção de sair, mas existe um problema em relação ao salário dele, como eu falei, sai uma notícia mais cedo que o Barcelona está se enrolando em registrar novos jogadores. Então, vamos ver, vamos ver se realmente vai esquentar, vai esquentar, ou se realmente é só apenas mais uma das opções que o Chelsea verificou, aquela coisa, perguntar, não ofende, tamo junto, é nóis, valeu, falou.